O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é direito de todo trabalhador que tem carteira assinada, mas o acesso ao benefício só acontece em alguns casos específicos. Uma das situações que pouca gente sabe é o saque do recurso de um familiar falecido. No caso de falecimento de um dependente que possui saldo do FGTS, o dinheiro acaba ficando esquecido na conta, mas os familiares têm total direito de resgatar. O procedimento é simples e sem burocracia. Muita gente tem a impressão que o FGTS só pode ser sacado, quando a pessoa falece, através da justiça, através de um inventário, através de alguma medida judicial. E, na verdade, é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Para realizar esse saque existem duas formas. A pessoa pode realizar através do aplicativo do FGTS ou presencialmente até uma agência da Caixa, uma agência da Caixa Econômica Federal. Para as duas questões, esses documentos são mais ou menos os mesmos. É necessário a documentação pessoal do falecido, no caso do aplicativo, e também uma declaração de dependentes. Uma declaração que é fornecida ou pelos órgãos de classe, onde a pessoa trabalhava, pelos órgãos da Prefeitura, pelo Estado, ou pelo INSS. E ela consegue fazer esse levantamento dessas duas formas. Caso você tenha dúvida se seu ente falecido tinha saldo em conta, basta acessar o aplicativo do FGTS ou procurar uma agência da Caixa. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias.